Música Agora sim você vai comprar Uma coisa ou outra Bateria Está indo para o pau de sexta-feira 3, 2, 1 Agora sim você vai comprar um Fiat 0 km E é aqui na Florença, na Marechal Floriano Pessoa Olha, vem para cá, tenho certeza que você vai adorar Negociar o seu carro aqui Não é à toa que a Florença está entre as 25 melhores Concessionárias de todo o Brasil Por isso recebe essa certificação especial Na categoria homologada Como excelência em padrões de atendimento Afinal de contas Atendimento diferenciado faz a diferença Faz, faz, tanto que a gente está aí Nessa classificação que você mesmo colocou Entre as 25 melhores do país E quem faz a gente ser assim qualificado É você cliente Que vota uma pesquisa feita pela fábrica Então assim, é muito sério A gente leva muito a sério isso Para entender cada vez melhor o nosso cliente Claro, olha só É equipe especializada, treinada Esperando por você Com todos os modelos à pronta entrega Inclusive todos os modelos disponíveis Para test drive com preço especial E uma condição diferenciada de financiamento também Não é, Robson? Isso mesmo, então a gente tem carro disponível Pronta entrega, não tem que ficar esperando Vem, faz test drive Pegamos o seme novo Boa avaliação Troco na troca Ótimo É diferente negociar aqui É Chá gelado Fantástico chá gelado Ah, é um chá maravilhoso Vem conferir Vem com a sua família Vem negociar com a equipe Aqui na Marechal Floriano Peixoto 3.501 E telefone? 3213 1515 É Florença Corra pra cá 1 3 9 23 Obrigado.